Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos fazendo esse vídeo de vale a pena ou não vale comprar uma Triton Essa é uma L200 Triton, 2015, se eu não me engano, 1415, modelo 15 E é bem parecido com o que eu... a gente fez vídeo da Pajero, confirmando Minha Pajero é a Diesel, 2.5 Diesel, Pajero Sport E hoje vamos fazer um vídeo conversando um pouco sobre a Triton Qual foi a experiência com ela, mais ou menos o que a gente fez lá Bom, primeiro a coisa, ela está indo para 120 mil quilômetros Então é um carro menos rodado do que o meu Ela é mais nova de ano também que a minha E então isso, claro, deixa ela numa vantagem Mas como eu pude até ver no YouTube um outro rapaz Que também tem uma Pajero Sport que nem a do meu ano 2008, só que com 85 mil quilômetros E o rapaz teve que trocar bastante coisinha Foi um carro que ele pegou assim e estava zero E isso que ele é o segundo dono, o primeiro dono Cuidou bonitinho, chegou na hora de... Ia começar a ter dor de cabeça, ele passou para frente E esse rapaz comprou Por que que eu estou dizendo isso? Rapaz, deixou cair ali a caixa da cocada Por que que eu estou dizendo sobre isso? É porque esse carro, pessoal, até então Não apresentou absolutamente nenhum problema Tá? Ele tem problemas crônicos, tá? Então eu vou comentar sobre os dois problemas crônicos Dessa picape Que é Barra de direção É quase o mesmo problema Na verdade é o mesmo problema Do que a gente encontrou lá na nossa Pajero Porém, mesmo o projeto sendo totalmente diferente É outro projeto aqui de barra O sistema lá de trava é diferente E mesmo assim, dá o mesmo problema Que é um mini tranquinho É muito... Assim, nesse carro é quase imperceptível Eu sei porque Como eu já sei que tem um problema Eu acabo percebendo Mas na Triton É bem pouquinho ainda que está aparecendo Mas, por exemplo, eu vou sair aqui Eu sinto o tranquinho Bem pequenininho Na Pajero é o tempo todo Qualquer imperfeição ela já está fazendo Então esse é um problema crônico Tanto da geração da Pajero Esporte Quanto dessa geração aqui E provavelmente a Dakar tem o mesmo problema Então, primeiro problema crônico Segundo Central multimídia Essa central multimídia É problemática Por quê? Ela perde a calibração Eu não sei se do dia pra noite Porque a gente já pegou ela desse jeito Mas eu vi que é um caso comum Todo mundo tem esse problema Todo mundo troca Essa que vem de série aí no carro Porque ela chega uma hora Que ela dá esse problema mesmo É uma central multimídia Muito mal pensada Ela não tem um botão tipo Ok, né? Ou navegação Pra cima ou pra baixo Não tem nada Se resume ao botão mode aqui Ou o source Que a gente tem aqui na própria Na parte de baixo Que comanda a central Então eu não consigo Simplesmente chegar no menu Que faz o carro calibrar a tela Não chega Porque a tela desregulou pra cá Então essa área ficou morta Que é onde você precisa apertar Pra selecionar as coisas Então eu consigo navegar no rádio USB Essas coisas até vai Mas por exemplo O DVD eu já não consigo operar O DVD ele já Fica numa Área que eu precisaria Clicar nas coisas E aí já não clica Então todo menu de confirmação É do lado direito Você não consegue Confirmar Ou seja É um defeito De fabricação Da central multimídia Que acaba sendo do carro Porque os carros Vinham todos Com essa central Então dois problemas Crônicos desse carro Agora questão de motor Suspensão Absolutamente nada Pessoal Esse carro tá Zero, zero Tudo originalzinho Só fez revisão Mesmo até agora Ele não faz Mais revisão Na concessionária Tanto a Triton Quanto a minha pagina A gente leva uma oficina Especializada aqui De Campinas E então assim Por que que eu tô Fazendo esse vídeo Também né Eu falei Pô Eu falei tão mal Não por mal Mas falei mal Da Pajero Será que é um Um carro tão ruim É um carro que Precisa Uma marca tão ruim E aqui a gente vê Que já é um caso Diferente né É um projeto Realmente diferente É um projeto Realmente confiável É um carro que eu Pessoalmente boto a mão no fogo Eu assim confio É um carro que A gente sabe Que dá pra confiar Sabe Não é que nem a Peraí tio Você tá vendo Que eu vou entrar Só esperar que a gente Entra junto Não tem problema Campineiro safado E Então é isso Sabe É um carro que realmente Dá pra confiar Claro Não é um carro Que você nunca vai ter problema Né Você vai em oficina Lá na oficina Que a gente leva Vai ter carro Com esse motor aberto Vai Mas o histórico É muito menor Né O motor muito mais confiável Esse 3.2 O câmbio de 5 marchas Aqui né Lembrando que Essa geração Teve câmbio de 4 marchas Também Mas o câmbio de 5 marchas Assim muda Completamente A experiência com o carro Isso é bem legal De alertar Deixa eu só Tentar um negócio Com a câmera aqui Não muda não Eu sei que Tô vendo Tá meio embaçado Lá fora Mas não tem Muito o que fazer Então assim A experiência com esse Câmbio de 5 marchas Esse 3.2 Assim é Totalmente Diferente Do que a gente tem Lá Com a Sport É um carro Que tem um preço De compra Se não me engano Deve estar uns 90 mil reais Um desse daqui Igual do meu pai Essa é a versão Topo de linha Mas é uma versão Topo de linha Sem muitos atrativos Assim Diferentes Sabe A central multimídia Que não presta Mas tem a central multimídia Mas o ar É esse tipo Analógico Automático Mas analógico Né Temos comandos No volante Temos Mas temos só dois airbags Não temos airbags laterais Né É um carro tão seguro Não tem controle de estabilidade Não tem controle de tração Não é um carro muito tecnológico Não tem disco na traseira Né É uma curiosidade Triton Não sei se é Triton Não, desculpa A Dakar Eu realmente não reparei Mas eu acho que ela tem disco atrás também Então eu acho que é uma maneira De De entregar um carro mais Como que eu posso dizer Mais preparado pro trabalho Né Porque querendo ou não O tambor atrás Tem algumas vantagens aí Pra quem se mete em barro Essas coisas Não justifica Tá Mas é A explicação Que eles dão Eu tô com a garganta secta Quase Atrapalhando nosso vídeo E Que mais que eu posso dizer Então é isso Um carro que realmente Não deu dor de cabeça Até agora Não teve que fazer nada Fora Só manutenção comum Um veículo aí Brutão mesmo Acabamento Da Triton Né Pra Dakar Muda Esse é um carro Um pouquinho mais chugro A porta Não tem nenhum tecido Não tem nada Né Um carro aí pra Facilitar a limpeza Né O que eles dizem Que é um carro que Se sujar é mais fácil de limpar Então por isso que eles adotam Essa Essa maneira Né E esse é um carro Que realmente usa pra trabalho Meu pai realmente Trabalha com ele Mete peso Barro O tempo todo Roça Aqui não tem Não tem dó Não Então nesse sentido Ela sai muito bem Eu tinha comentado dela Sobre na cidade Né Não é um carro muito confortável Pra cidade Mas é que negócio Você acaba se acostumando Eu realmente Já me incomodei mais Hoje eu não incomodo Tanto não Mas não é um carro Com suspensão traseira Feita pra cidade A traseira pula É um carro pra levar Uma tonelada de carga Sem carga Né Algum preço Ela vai ter que cobrar Então Ela é um carro aí Que dá umas puladas Boas na traseira A solução Deixar o pneu O mais murcho possível Né Dentro de um limite De segurança Pra não ficar um carro Tão assim Exageradamente ruim Bonitinho hein A 45 Não ficar um carro Tão ruim assim Quanto a gente Tava esperando A direção é pesada Eu comentei isso também O pessoal ficou bravo Que eu falei Que o carro Não é um carro assim Feito pra uso urbano Sabe Você pode usar Pode Mas não foi feito pra isso Né Essa diferença Que as pessoas Não conseguem entender Tem a direção pesada Realmente pesada Até em algumas situações A Pajero Parece ser mais leve Só que essa é mais linear A Pajero Se você tá parado E vai fazer aquela Primeira virada Ela parece que Nem tem direção central Porque eu não sei Se são algum defeito O que que é Mas depois que ela Dá o primeiro giro Aí parece que é elétrica É um negócio Bem esquisito Aqui não Aqui ela é dura O tempo todo Mais linear Mais pesadona mesmo De resto Assim Coisas mais diferentes Tem o rebatimento Ali Do espelhinho E só também E nem automático Você tem que fazer Manual Se quiser Parei o carro Vou recolher Então Não é nem uma coisa Pra falar Nossa que chique Você vai travar Ele vai travar junto Isso ele não faz não É um carro que eu recomendo Sem sombra de dúvidas Eu confio muito mais Nela do que na Pagera Claro É um carro mais novo Mas ainda assim Dá pra ver que os projetos São diferentes O ronco dela é diferente Também O barulho do motor Você percebe que é muito distinto De uma pra outra Questão de conforto Assim Como eu falei A Pagera é mais voltada Pra família Pra cidade mesmo Tanto a Triton Desculpa Eu confundo os nomes A Pagera Sport E a Dakar São carros feitos Pra Aquele uso familiar mesmo Enquanto as picapes São mais pra trabalho Pra peso Então isso Acaba Cobrando Um pouco Nesse conforto Em questão de banco Eu acho os bancos Da Pagera Sport Até mais gostosos Eles são mais macios Esse daqui é meio Secão Sabe Numa braça Também o motorista E o passageiro Atrás Ele é meio retão Também Nesse sentido Eu acho que esse carro Acaba sendo Assim um pouco Cansativo Nesse sentido Eu acho que a Pagera Sport Tira de letra Em questão de conforto Ela O que mais que eu posso dizer Em questão de consumo Ela não foge muito também Não Quase a mesma coisa Faz uns 10 10,5 na estrada E na cidade Faz uns 7,5 Ou 8 Depende muito do uso É outro problema do carro Não tem um computador de borda Então você acaba Sendo obrigado A sempre fazer Consumo de bomba E aí consumo de bomba Nunca é aquele Ah só estrada Ou só cidade É sempre misturado Tudo Então você não tem Aquele referencial exato De quanto faz Em cada situação Claro No meu caso Aqui na minha família A gente nunca Anda só na rodovia Ou anda só na cidade A gente sempre está Mesclando Ainda mais Campinas Que é uma cidade Que tem muita rodovia Que acaba virando avenida Para a gente E é isso pessoal Então sim Mais Para a 20ª vez Eu confio Eu recomendo a compra Eu acho que é um carro Bem tranquilo Não é uma manutenção barata Mas não quebra Então Eu acho que essa é uma vantagem Desse carro Porque Não adianta você ter Peças mais baratas E toda hora você está tendo Que trocar Que é o caso da Sport Eu acho que aqui A gente está em um carro Mais Mais Justificável Eu acho que a palavra Ser essa daí Então Para quem gosta Para quem está buscando Uma picape Mais Brutona mesmo É legal dela Que ainda tem o 4x4 Nesse sistema Freio de mão normal Uma coisa que é Curiosidade Aqui é invertido Do modelo Sport Sport Meu câmbio fica aqui E aí essa marcha Eu que uso A perna muito para cá Ela fica pegando Na perna Então aqui Acabou mudando Porém Quando eu vou fazer A redução Ela já fica Manual Ela já fica na minha perna Então se eu for descer Alguma clive Alguma coisa Aqui acaba Às vezes até sem querer Eu bato E devolvo ela Para o modo comum E é uma coisa Que não tem na outra Na outra Não tem essa opção De câmbio manual Eu só vou ter A opção de limitar As marchas Eu posso limitar Até a terceira Eu posso limitar Até a segunda E limitar Até a primeira Mas aqui Eu realmente consigo Segurar Numa marcha Específica Eu quero Subir a marcha Descer Aqui é mais fácil De trabalhar Nesse sentido Esteticamente Assim O interior dessa Triton Não é lá Dos mais bonitos Também não Eu pessoalmente Não gosto tanto Eu acho que tem Muita concorrente Mais bonita Aqui É lá Aí pelo vídeo Dá para ter uma noção Você viu que é Só uma rua Na rua não é ruim Mas só de ter Asfaltos diferentes Você já sente O tanto que o carrinho Dá uma puladinha Quem vai na frente Não sente tanto Mas quem vai atrás Está lascadinho Numa situação dessa E claro Tem aquelas soluções Ah vamos botar Saco de areia No carro carregado Fica bem mais gostoso Fica Mas aí você vai gastar Mais combustível Tal Aí você tem que Pôr na balança O que você prefere Conforto Consumo Aqui a gente não liga Mais para conforto Não A gente deixa o carro Chacoalhar mesmo E boa Mas é assim Realmente Outra coisa também Que mudou bastante Foi a questão de troca de pneu Quando foi trocado O pneu desse carro Ele mudou muito Foi colocado Eu não Agora me esqueci Qual que era o modelo anterior Que ela usava Mas agora está com aquele Scorpio Até aquele padrãozão lá Que vem Até vinha de série nela Então na verdade Esse carro está com o terceiro jogo de pneu Que é um De se espantar Não sei se o segundo dono O primeiro dono Aliás Se ele vendeu o carro Colocando algum pneu velho Porque tinha um novo Guardou Não sei Que diabo fez Mas se for parar para pensar Esse era para ser o terceiro jogo de pneu Terceiro é isso Não Pode ser o primeiro Na verdade pode ser o segundo Porque como ele pegou Com 80 mil quilômetros Se porventura o pneu Com oito Tudo isso Mas eu acho difícil Eu acredito que Esse seja o terceiro jogo de pneu E esse intermediário O cara deve ter colocado Só para vender o carro mesmo E é isso pessoal Então acho que deu para Contar um pouquinho a experiência Esse carro realmente Não deu dores de cabeça É um carro bem mais confiável Então se tiver dúvida Qualquer coisa É um carro da família Não está sempre aqui Mas quando está A gente pode gravar E tirar dúvidas Aí do pessoal Então se tiverem dúvidas Específicas Só deixe aí nos comentários Que a gente vai ter o prazer De responder E quem sabe Futuro Uma Uma da carzona Dessa geração Não entra no lugar Da nossa pageira Mas daí é coisa para frente A gente não está podendo Gastar com isso agora não Beleza? Abração pessoal Forte abraço Não sei para quando Esse vídeo vai no ar Então não vou nem dar Bom final de semana Para vocês Mas hoje o dia de gravação Era uma sexta-feira E eu acho que eu vou por esse vídeo antes Então no final Depois desse vídeo Vai ter um vídeo Que eu falo dos Donos mais chatos Que a gente teve aqui No ano de 2019 Então fica ligadinho aí Que vem coisa boa Beleza? Forte abraço E até o próximo vídeo